Oi, mozada! Tudo bom com vocês? Ai, cheio do céu, eu tô bom. Quer dizer, tô bom. Tomara que vocês estejam também. Gente, às 6 horas da manhã eu tô gravando esse vídeo, porque eu acordei e não tinha vídeo pra gravar. Quer dizer, não tinha vídeo gravado pra poder editar. Eu pensei, meu Deus do céu, eu preciso gravar um vídeo urgentemente. Então eu tô aqui hoje. O meu café da manhã vai ser experimentando as coisas. Nem que destempere minha barriga já cedo. Eu preciso gravar, cheio do céu. Vocês têm apetado de mim. Então eu peguei algumas coisinhas aqui que vocês mandaram pra experimentar cedo, que já vai gravando vídeo, já vai enchendo meu buço e já vai dando serviço pra mim editar vídeo daqui a pouco, né? Uma coisa leva a outra, fubá do céu. 6 horas da manhã eu gritando que nem uma cabrita aqui, os vizinhos tudo acordando. Passei uma água gelada no cabelo só pra dar uma assustada nos pioio. Penteei o cabelo e vim aqui. Então, fubá, antes de começar a experimentar, se inscreva no canal. Olha, não é justo, não tem esse que acorde cedo desse jeito. Eu vou gravar vídeo pra vocês. Então se inscreva, fubá. Eu fico louco e feliz. Quem já tá inscrito, aperte o joinha pro YouTube ver que vocês gostam desse tipo de vídeo. Ele vai entuschar mais vídeos no celular de vocês. Aperte o sininho também, fubá, pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo. E vamos que vamos experimentar as coisas e encher meu buço. Bom, primeiro de tudo nós vamos experimentar aqui, fubá. Eu peguei esse que vocês mandaram. É um toddy da Nescau, só que é com sabor de canela. Meu Deus, eu fiquei indescritível. Deixa eu abrir aqui pra vocês verem. Tá escrito edição limitada. Então quer dizer assim, quem bebeu, bebeu. Quem não bebeu, jamais beberá, né? Deixa eu abrir aqui pra nós verem. Eu sou da época que tem que cutucar esse negócio com faca pra rasgar. Deixa eu ver o cheiro. Nossa, tem cheiro de canela pura, cheiro pra vocês verem. Que delícia, fubá. Antes de eu coisar aqui, eu vou esquentar um pouco de leite ali. Esquentar nessa canequinha aqui que vocês deram de presente pra mim, a caneca japonesa. Pra poder misturar aqui e experimentar pra vocês. Pera aí. Acordar coitada da vaca agora cedo pra pegar na teta dela e puxar leite. Nem que a mão esteja gelada, ela grite. Pronto, já tá quentinho já, fubá. Gostou segurar assim, né? Quando tá quentinho, pra esquentar a mão. Deixa eu pegar aqui o negócio. Como que eu faço aqui? Ó, pegar aqui, ó. Uma colher do Todd. Colocar no leite. Acho que eu vou colocar duas, como que não quer nada. Aqui que é pra sentir o sabor, né? Dá uma mexida aqui. Quando eu era criança, uma hora dessa, a mãe acordava eu pra ir buscar leite. Aqui na minha cidade. Eu acho que não sei da cidade, não sei se acontece isso. Mas o posto de saúde dá leite pra turma. Daí eu ia cedinho buscar leite lá. Todo santo dia eu tinha que acordar cedo buscar leite. Ai. E mais tarde eu tinha que ir pra escola ainda. O dia tava frio, frio, frio. Do jeito que tá frio hoje. Eu tava com a brusa de caburça, amarelinha que eu tinha. E fui naquele frio daí, enfiei a mão no bolso pra poder buscar o leite. Trupequei, fubá do céu. Caí no chão, batei o queixo. Eu tenho a marca até hoje aqui. Não sei se dá pra vocês ver. Trupequei na frente da farmácia. Foi ali mesmo que eu berrei. Foi ali mesmo que pegaram eu. Me enfiaram pra dentro da farmácia. Escrevendo a injeção de nidisc. Ai, que dor que eu passei. Trupequei com a mão no bolso. Não tinha como segurar no chão. Porque como eu caí com a mão no bolso, eu caí desse jeito assim, ó. Daí a mãe cantava aquela música pra mim assim. Pelado, pelado. Nunca a mão no bolso. Uh, uh. Quem conhece essa música já sabe, né, querida? Tá no grupo de risco. Bom, vamos experimentar um negócio aqui. Vai ser gostoso. Leite com póder de canela. Ai, tá fraco. Deixa eu colocar mais. Mexi de mão um pouco aqui. Ai, eu gosto das coisas bem forte. O negócio é só benzer o leite e não adianta. Vamos ver. Ai, gente, tem um leve, leve, leve sabor de canela. Tem mais cheiro de canela do que sabor. Mas é gostoso. Pra quem gosta de canela, é bom. Eu gosto de canela, então. Deixa eu experimentar um pouco. É bem leve, meu. É a mesma coisa. Ai, você dá só uma chasqueada de canela, como quem não quer nada. Mas é gostoso, eu gostei. Hum. Me senti um bezerro finíssimo agora. Bom, vou começar pelo salgado aqui, então, fubá. Vocês mandaram esse negócio. Chama bruxeta alcachofra. Eu não sei o que que é. Quer dizer, eu sei o que que é alcachofra, mas eu não sei o... Eu não sei o que que é isso. Eu tenho que comer com pão também. Deixa eu abrir aqui, pra nós ver. Do que que se trata. Deixa eu abrir, espera aí. Ai, meu Deus. Pula aqui. Quem disse que abre? Espera aí. Pegar esse negócio aqui que vocês mandaram pra mim. Esse aqui é a de abrir. Olha lá. Abriu mesmo. Gente. Negócio é uma bênção. Deixa eu ver. Cheiro de alface, parece. Cheiro de salada. Pegar aqui uma torrada que vocês mandaram pra mim. Eu tô com a tremeção. Não sei o que significa. Pegar um pouco. Põe a torrada pra poder experimentar. Olha lá. Ai, fubá. Será que é gostoso? Vamos ver o sabor. Gente, que negócio gostoso. Ai, meu Deus. Eu queria comer só esse agora. Achei uma delícia. Ai, pegamos um pouco. Ih, comecei a reação de torrada. Gente. Maravilha. Ai, que delícia, fubá. Eu já comi o cachorro, fubá. Mas eu não lembro que era gostoso desse jeito. Nossa. Louco de gostoso. Ai, se eu não tivesse que continuar me empreitado experimentando as coisas aqui. Eu ia comer só desse. Ia matar minha fome com esse hoje. Mas deixa eu continuar aqui. Aproveitando que tá pegando as coisas do pote, fubá. Experimentar esse aqui. É um creme de avelã com cacau. Ó, vem até com a xícara. É uma prima rica do maço de tomate, né? Deixa eu... Você compra e já vê o pote. Ai, que canecona bonita. Abriu, mas não abriu. Pera lá. Tem que abrir isso aqui também. Ah, agora vai abrir, olha lá. Mas não vou lembrar a tampa já, porque senão vai perder o... Como que eu posso dizer? A expectativa do sabor aqui. Pegar mais um pedaço de torrada, fubá, e colocar nesse. Ai, o cheiro de... Como que fala? Que negócio que a gente compra. A gente compra uma vez na vida, outra na morte, né? Nutella. Um cheiro de Nutella. Pera aí, vamos experimentar aqui. Ai, meu Deus. Hum, que gostoso. Ai, que delícia. Agora eu vou lember. Hum, imagina se eu não vai lember um negócio esse. Eu sou capaz de mastigar esse prástico que nem chicrete. Nem falar na casa não sei se você não faz isso. Não tem como, né, fubá? Mas não pode deixar passar batido. É louco nem gostoso mesmo, fubá. Beber um golo do leite aqui pra alimentar a bezerra que tem dentro de mim. Vou experimentar agora, fubá. Essa aqui é uma bananinha coberta com chocolate que vocês mandaram pra mim. Tá escrito aqui, tachão de ubatuba. Vou abrir pra ver. Ah, e vem tudo separadinho, olha lá. A casa tá poerendo. Vamos abrir aqui pra lá e ver uma. Tem cheiro de... Como que eu posso dizer? De bombom. Olha lá que bonitinho. Deixa eu experimentar lá e ver. Sabe do que tem sabor, fubá? Daquele bombom caribe. Que sempre fica por último na casa, que eu adoro. Ah, que gostoso. Puro bombom caribe, fubá. Ai, que delícia. Gente, hoje eu tô lavando a égua, né? Não tem uma coisa ruim. Isso aqui, quando a macaca é rica, daí a macaca pobre fala pra ela assim, vamos comer uma banana? A macaca rica fala assim, banana? Eu vou comer um bombom de banana, querida. Vá você, fussa, bananeira. Eu tenho um pote de bombom de banana. Daí vai a macaca rica, pega, abre o bombom, come. Faz card de quem tá sentindo nojo. Enquanto isso, tá lá a macaca pobre, chacoalhando a bananeira. Vamos experimentar isso aqui também, fubá. Esse aqui é um toddy malhados com gotas brancas e pretas. Toddy malhado quer dizer um toddy surrado, né? Mas não fala o que que é, bolacha, biscoito? Ah, cookie. Vamos abrir aqui. Malhado e moído, né? Que veio só o pedaço aqui da minha mão. Espera, deixa eu ver se eu pego inteiro. Mais inteiro que eu consegui, fubá, lá, ó. Olha, mas o do pacote tá pretinho. A hora que a gente pega aqui, parece que tá mais branco. É que ficou muito tempo dentro do pacote, não tomou sol, né? Descorou um pouco. Vamos experimentar, fubá. Hum! Que gostoso! No pacote tá escrito nova receita. Quer dizer, a outra receita não era boa, né? Viram que não tava vendendo, demitiram a cozinheira. Falou, ó, de hoje em diante você tá no olho da rua. E ninguém tá comprando. Contrataram outra e ela tá lá na luta pra ver se não gosta. Mas eu gostei sim. Hum! Cari do dente retocada com sucesso. E vamos experimentar isso aqui, fubá, ó. É uma bolacha recheada sabor torta de limão. Será que é gostoso? Vamos abrir aqui. É da marca Bono. Eu sou da época da Nabisco. Vocês lembram? Agora com o novo sabor chocolate. Nabisco! Vocês já comeram bolacha da Nabisco? Um beijo pra zilo que vocês vivem. Nossa senhora. Mas é uma véia arada que tem nesse canal que só Deus pode ter piedade. Eu vou fazer uma excursão na terceira idade que ia levar todos vocês. Acho que se eu fizer uma excursão na terceira idade, encho uns 17 caminhões de véia. Vai tudo dançando shot e forró dentro do caminhão, assim, ó. Daí o motorista dá uma freada que é pra organizar as véias, né? E vamos de novo. Ai, meu Deus do céu. Ai, que bonito. Eu pensei que era uma simples bolacha recheada. Não é, não. Ela é com cobertura ainda. Nossa, como estamos. Deixa eu ver o cheiro. Hum, tem cheiro de limão mesmo, fubá. Vamos experimentar na IV. Ai, bordeu o cão da minha boca. Ai. A sorte foi de raspão, senão já virava um bife o meu peixe por dentro aqui. Ai, perdi até o gosto da bolacha. Deixa eu ver de novo aqui. Peso numa bolacha gostosa. A minha barriga tá 1,8 agora, né? As lombricas não estão sabendo o que tá acontecendo. Falando, nossa, uma hora deu cedo, caindo tanta coisa boa. Tem lombriga gritando pra outro. Falando, ajuda e traz sacolinha aqui. Que tem jeito que é assim, né? Na minha cidade tem uma mulher. Ela vai no aniversário, ela já leva um monte de sacolinha moída dentro do bolso. Na hora de ir embora, ela enche sacolinha e, ó. Não posso falar o nome aqui, mas... Senão você processar. Mas quem é da minha cidade que tá assistindo o vídeo sabe de quem eu tô falando. Deixa eu comer meu pedaço. E pra arrematar, fubá, aqui. Vamos experimentar essas pipoquinhas que vocês mandaram pra mim. É pipoca vovozinha. Isso aqui nós já sabe mais ou menos o sabor, mas não custa experimentar também, né? Coitada da pipoca. Tava lá, de linguete, jogada na caixinha. Falei, não, vou experimentar você também. Ai, que cheiro gostoso essas pipocas, né? Olha lá, fubá. Vamos colocar na boca, né? Vê que ela... Três, logo três de uma vez. Mais duas pra arrematar. Ai, que pipoca gostosa, fubá. Que delícia de pipoca. Gente, esse é o vídeo de hoje, então. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham se divertido. Vou terminar de comer alguma coisa aqui, beber o leite. Vou editar esse vídeo e daqui uns dias vocês vê. Adorei experimentar as coisas pra vocês já cedo. Nem que a minha barriga vire um balaio. Qualquer coisa engula uma colher de maisena que há de segurar tudo. Aqui embaixo tem playlist e tá lotado de vídeo pra vocês. Deu uma fuçada como quem não quer nada, fubá do céu. Traga a sua vizinha pra cá, fala assim, vai lá pra você pegar a lombriga, pra você ficar com vontade de comer as coisas. Faça se inscrever. Aqui do lado tem dois vídeos pra você assistir, assista um dos dois. Muito obrigado por me assistir até aqui. E sorria sempre, fubá do céu. Por mais que você não tenha dente. Mostra a sua gengiva, mostra o goma da goiaba pra mim. Tchau, fubá. Até o próximo vídeo. Tchau, fubá.